Bem, eu vou ensinar hoje para vocês como cuidar dos pés. Uma parte do nosso corpo que geralmente é muito esquecida. Colocar água morna, acrescentar o sal grosso. O sal, ele é calmante, ele é relaxante, como também ele é um desinfetante. O vinagre vai ajudar muito na acidez da pele, para os problemas de fungos nas unhas. Hoje esse vinagre pode ser também acrescentado bicarbonato de sódio. E vou colocar nos pés. Isso é muito bom para relaxar depois de horas e horas de trabalho, que muitas vezes a sugestão é uma escova. Vocês podem colocar um pouco de sabão e escovarem bem os pés, as unhas e fazer uma massagem também um pouco nas pernas. Depois que vocês descansarem os pés nessa água com vinagre, sal, decarbonato, já sentiram um pouco de uma sensação agradável, vocês podem preparar esfoliantes para massagear os pés, as mãos e todo o corpo. Com sal de Himalaia e casca de laranja e óleo, que pode ser o óleo de oliva. Esse aqui eu fiz com óleo de coco e sal. Então, a opção que vocês usem vai ser bem agradável para esfoliar a pele. Podem colocar algumas gotas também de óleo de copaíba, que se caso tenha fungos nos seus pés. Possam sempre usar uma espátula para tirar qualquer tipo de produto caseiro que vocês venham a fazer. Eu também tenho muita dificuldade para me abaixar. Eu tenho um problema ortopédico muito sério na minha perna direita. Então, procurem o lugar mais cômodo que vocês tenham para fazer a esfoliação. Só para que vocês vejam um pouquinho do Pileg de laranja, tem um perfume delicioso. Vocês podem secar a casca de laranja, casca de limão, podem colocar também açúcar e também usar o sal fino, porque o sal grosso, ele vai machucar a pele. A pele tem uma suavidade, tem sua maciez, foi retirada todas as células mortas. Podem também usar uma escovinha e limpar em volta da cutícula com uma escovinha. Depois que vocês lavarem os pés, então chega a hora de vocês esfoliarem para retirar as células mortas. Então, com a ajuda de uma lixa própria para os pés, vocês suavemente vão tirando toda a célula morta que vocês podem. Segurem a perna, massageiem e assim vocês vão retirando toda a sujeira também que fica nos nossos pés. Iléia Farias, cosmética natural. Iléia Farias, cosmética natural.